O governo vai reforçar o policiamento de fronteira a partir de junho. O Brasil tem mais de 16 mil quilômetros de fronteira seca. Todos os 11 estados que fazem limite com o outro país vão ter um batalhão especializado. Os policiais vão receber armamento e treinamento específico para combater crimes típicos de fronteira, como contrabando de armas, roubo de carros e de cargas, exploração sexual e tráfico de drogas. Hoje os presidentes Lula e Fernando Lugo, do Paraguai, se encontraram em Ponta Porã, fronteira entre os dois países, e se comprometeram a atacar juntos o narcotráfico. Segurança reforçada na fronteira. Do lado brasileiro, homens da Força Nacional, polícias federal e militar. Do outro lado, soldados do exército paraguaio. A falta de segurança sempre teve aqui na fronteira, porque tem muitas organizações criminosas. Homens armados também na casa do senador Robert Acevedo, vítima de um atentado na semana passada. Quatro brasileiros estão presos sob suspeita de envolvimento no crime. O parlamentar é um dos principais defensores do combate ao tráfico de drogas na região. A segurança na fronteira acabou sendo um dos principais assuntos entre os dois presidentes. O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, anunciou que o Brasil vai criar 11 bases com policiais da Força Nacional. Eles vão atuar no combate ao narcotráfico em toda a extensão da fronteira. O Brasil deve ainda doar três aviões da Embraer para a Força Aérea do Paraguai. Nós queremos, junto com o Paraguai, junto com a Bolívia e junto com outros países, ver se a gente consegue sofisticar a nossa fronteira com mais inteligência, com mais policiais, para que a gente possa prender mais gente. E nós temos que também atacar os consumidores. Outro tema que interessa aos paraguaios é a revisão do contrato da hidrelétrica de Itaipu. O governo brasileiro anunciou a construção de uma linha de transmissão que vai levar energia da usina à região metropolitana de Assunção. O investimento total será de cerca de 400 milhões de dólares. O dinheiro sairá do FOSEM, um fundo que financia projetos do Mercosul. O Brasil arcaria com 70 milhões de dólares por ano. O Brasil arcaria com 70 milhões de dólares por ano.